Qual será o ranking das melhores câmeras celulares? Desculpe agora. Bom dia, aqui é André e vamos chamar a mais um vídeo para o canal InfoTag. O ranking é bem... O ranking das melhores câmeras de celulares do mundo tem um novo líder. O Populacide Especializado de Câmeras acaba de atualizar o ranking com as melhores câmeras de smartphone do mundo e um dispositivo recém-enunciado a um novo tônus do melhor do carro. O Galaxy S9 e o Galaxy S9 Plus da Samsung. Usa o Pixel 2 da Turbo e o iPhone X da Apple para conquistar o título de melhor câmera de celulares do mundo. Segundo o site é o Galaxy S9 e o Galaxy S9 Plus. Segundo o site é o Galaxy S9 e o Galaxy S9 Plus. O Galaxy S9 Plus foi considerado o smartphone com a melhor câmera do mundo. O Galaxy S9 Plus da Samsung ultrapassou o Pixel 2 da Turbo e o iPhone X da Apple para conquistar o título de melhor câmera de celulares do mundo. O Galaxy S9 Plus é o Galaxy S9 e o Galaxy S9 Plus. O Galaxy S9 Plus é o Galaxy S9 e o Galaxy S9 e o Galaxy S9 e o Galaxy S9. da Huawei, o gimbal, o iPhone 8 Plus da Apple, o 6º o Galaxy Note 8 da Samsung, o Notebook da Samsung, o Galaxy Note 8 Plus, após a exploração que teve no Galaxy Note 7, a Samsung lançou o Galaxy Note 8, o 7º o iPhone 8 da Apple, o 8º o 4º o 9º o 3º o 11 da UTC e o 10º o Vivo X20 Plus da Vivo No papel, as câmeras do Galaxy Note 2 realmente prometem, na parte de trás, as duas delas, duas câmeras, duas câmeras, o Galaxy Note 9 da Samsung, apresenta duas câmeras na parte de trás, dois megapixels, dois megapixels cada uma, cada uma apresenta dois megapixels, a principal usa uma lenda de ângulo, a principal câmera usa uma lenda de ângulo aberto e tem estabilização óptica, a central é outra objetiva também com estabilização óptica, que é a patrão dessa sombra, a estabilização, juntas as câmeras permitem que o usuário aplique som óptico do TITANX, um efeito de foco, ou um efeito de foco em que o plano de fundo fica por rápido e o primeiro plano fica em testagem Essa forma, quem, quem adora fazer cuevações no celular Enquanto um deixa o fundo borrado, o outro deixa a pessoa nítida, completamente nítida, vai uma gravação fantástica. A câmera principal, mais do que realmente chama atenção no Galaxy S9 Plus e também no S9 é a abertura variável. O que mais chama atenção é a sua abertura focal variável. Está no Galaxy S9 com no S9 Plus. A câmera principal do S9 Plus, a câmera principal do S9 Plus pode ajustar a abertura de diafragma ficando em fogo 1.5. 1.5 é a abertura focal para capturar mais luz em ambientes escuro. O em fogo de 2.4 a abertura focal para perceber a luz de 30 em ambientes mais claros. O assunto pode ser feito manualmente e automaticamente. Só na parte frontal, o S9 Plus tem uma câmera básica de 8 megapixels para as células. O básico de 8 megapixels na parte frontal, na câmera frontal do S9 e S9 Plus. 8 megapixels. E a abertura fixa de 1.7 e a perfeita focal 1.7 em seu verecido. O S9 TXO Max, afim que o aparelho não tem qualquer fraqueza óbvia e que tem performance muito boa em todos os testes de foto e vídeo. ou seja, aprovado em todos os testes, tanto para fotos como vários vídeos. Aqui, o Galaxy S9 e o S9 Plus aprovado de todos os testes. Só em foto, o S9 Plus fez 104 pontos, enquanto em vídeo ficou um pouco abaixo de os celulares com 91 pontos. Característica de qualquer Samsung. A foto é excelente. Uma vez o voto é excelente, mas é difícil e não é muito boa. Tanto é que teve 104 pontos em fotos e 91 pontos em vídeo. A melhor performance do aparelho foi em exposição e contraste, mas nos testes com efeito de fundo borrado, a nota foi um pouco mais baixa devido a pequenas falhas de saúde. O Galaxy S9 Plus é um smartphone sem qualquer fraqueta real no departamento da câmera. O Galaxy S9 Plus é um smartphone sem qualquer fraque de saúde. O Galaxy S9 Plus é um smartphone sem qualquer fraque de saúde. A Samsung está definida o que é o Galaxy S9 Plus. A Samsung está definida o que é o Galaxy S9 Plus. Apreviado para o Galaxy S9 Plus, apreviado para o Galaxy S9 Plus, apreviado para o Galaxy S9 Plus, com os sucessores do Galaxy S9 Plus, com os sucessores do Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Samsung anuncia o lançamento do Galaxy S9. Provoca a câmera relacionada. O Galaxy S9 Plus e Galaxy S9 Plus tem características claras e técnicas no lote S8, com o mesmo tamanho de tela e proporção, assim como seu antecessor, o S8. Uma mudança altamente considerada para distinguir o mundo entre os modelos e a localização do sensor de impressão digitais. Enquanto o S8 encontrado ao lado da câmera, o S9 se adora e estende na demanda bastante. Mas, notavelmente, no tanto, a linha S9 é principalmente equipada com várias melhorias de câmera sobre o S8. O telefone recebeu críticas realmente favoráveis, com os críticos nadando principalmente a câmera aprimorada e o scanner de impressão digital melhor posicionado. Enquanto critica o fato de que eles eram bastante semelhantes à linha do Galaxy S8 com o YouTube. E essa é só informações no Galaxy S9 Plus e no Google S9 Plus e no Samsung. Diga o futuro do vídeo, tire o like, use o canal e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.